Bom dia, eu sou o perito Peixinho, eu sou, como já foi dito, perito da Polícia Federal e eu coordenei um grupo que fez, participou dos testes públicos no ano passado da urna eletrônica, então a ideia dessa apresentação é falar um pouquinho dessa experiência. Bom, eu vou falar rapidamente de onde eu estou lotado, eu trabalho no Serviço de Repressão a Crimes Cibernéticos, que fica aqui em Brasília, é um órgão central que cuida da parte de crime cibernético na Polícia Federal, a gente existe desde 2003 e a gente cuida dessas questões de fraude bancária na internet, clonagem de cartão de crédito, venda de medicamentos, crime de alta tecnologia e pornografia infantil desde 2014. Essa estrutura formal nossa, eu fico naquela parte ali de treinamento e prospecção, que não dá para ler direito. E nós, a gente dá apoio aos estados, a gente tem 15 grupos de repressão a crime cibernético nos estados e nos outros estados a gente tem uma pessoa responsável por essa área, então a gente atua em 100% no território nacional. A nossa missão como órgão central é coordenação, combate às estradas eletrônicas, capacitação de treinamentos policiais, desenvolver tecnologia e investigação e cooperação com outros países, mas não é esse o assunto. Bom, nas eletrônicas é um assunto que gera uma certa paixão, a gente vê aí muita notícia, existe sempre esse questionamento se as urnas são seguras, se o processo eleitoral é válido, ele tem lisura, e isso mexe um pouco com o emocional da gente também. Então, eu trouxe algumas notícias aqui, denúncias de fraude, pessoas dizendo que as urnas são falhas de forma proposital, etc. O Brasil é o único país do mundo que tem urnas não auditáveis, isso é a verdade, e aí tem a questão de empresas de outros países que participam do pleito, então tem toda essa mística em torno desse assunto. Aqui tem um vídeo, eu queria pedir a produção para tocar, esse vídeo é do próprio TSE, que fala sobre a questão de auditoria da urna eletrônica. O TSE tem feito uma campanha grande sobre esse assunto, na tentativa de convencer a população de que a urna é segura. Então, são vários elementos de auditoria, votação paralela, auditoria de código-fonte, registro digital de voto, biometria, falando que os dados da urna são todos criptografados, fiscalização que é feita no final da eleição, o próprio registro de votos, que é uma tabela que tem os votos de forma anônima, ele randomiza essa tabela. O boletim de urna, que é impresso no final da votação. E esses boletins são totalizados. E qualquer eleitor pode conferir os boletins de urna com o celular, usando o QR Code, que é bem impresso. Esse vídeo foi postado no Facebook e aqui tem os comentários que estavam abaixo. Então, não dá para ler aí, vou ler. Organização criminosa, vou desmascarar vocês agora, TSE. Ministro Fux, compra com a lei do voto impresso. Sem voto impresso, sem credibilidade, vocês querem enganar quem? Então, a gente vê claramente que esse assunto é um assunto difícil, um assunto polêmico. E a gente vive uma era de fake news e, como não poderia ser diferente, a urna eletrônica passa por esse tipo de coisa. Então, aqui eu queria fazer um alerta para a gente tentar fazer um debate mais racional. Esse debate meio agressivo, meio virulento, ele não ajuda muito na questão. Então, alguns exemplos aí, por exemplo, essa figura eu vi muito por aí, que dos 193 países, somente três usam a urna eletrônica. Brasil, Venezuela e Cuba. Cuba nem usa a urna eletrônica. Cuba usa urna de papel. Brasil, né? Existem diversos países que usam a urna eletrônica. Estados Unidos é um deles. Então, assim, a gente fica vendo essas notícias e acredita, né? Mas a realidade é um pouco diferente. Existem problemas, mas não são esses os problemas. Então, aqui tem um pequeno histórico, né? As urnas eletrônicas foram criadas em 95, então a gente já tem aí 20 anos de uso. A primeira votação teve um terço do eleitorado. Na época, o voto era impresso. Em 97, o voto impresso foi extinto. Em 98, dois terços. E em 2000, a gente passou a votar puramente eletrônico. Então, já tem 18 anos que a gente vota na urna eletrônica. Em 2002, o voto impresso foi reinstituído por questões de confiabilidade e houve a criação da votação paralela. A votação paralela, eles separam algumas urnas e, no dia da eleição, eles colocam essas urnas no TRE, né? Eles sorteiam algumas urnas que seriam para votação e eles votam aberto nessas urnas. E, no final, eles comparam o que foi votado com o boletim de urna que foi impresso, tá? Cadastramento biométrico, 2013, 2007, aliás. 2003 foi de novo, o voto impresso foi extinto e se criou o RDV, que é mencionado no vídeo. 2008, a gente começou a identificação biométrica, porque havia muita fraude documental, né? A pessoa votava com documento falso. 2009, eles tomaram a decisão importante, que foi substituir o sistema operacional por um sistema de código aberto. Então, hoje, a urna roda Linux, né? Uma versão customizada. 2009, o voto impresso retorna, né? A partir de 2014. 2014. E tem a primeira edição dos testes públicos, que é o ponto dessa apresentação. Em 2011, o voto impresso é suspenso de novo. 2012, tem a segunda edição, né? Em 2014, a gente teve a primeira vez uma eleição apertada. E aí, o partido que perdeu pediu uma auditoria. E essa auditoria foi feita. Esse relatório está público, quem quiser ver. O voto impresso foi reinserido em 2015, através da mini-reforma eleitoral. 2016, a terceira edição dos testes públicos. 2017, o ano passado, o TSE publica um artigo no SBSEG, que é a Conferência de Segurança da Informação, detalhando como é que o voto impresso iria funcionar. E, esse ano, o TSE afirmou que iria implementar o voto impresso para 5% das urnas. Só que houve um questionamento da PGR no STF. E o STF julgou o voto impresso inconstitucional. Então, não vai ter mais voto impresso esse ano. Bom, sobre a Polícia Federal, né? A Polícia Federal é a Polícia Judiciária da União. Então, a gente atua em vários crimes, inclusive em crimes eleitorais. Então, historicamente, a gente tem vários pedidos de perícia em urnas, né? Após o pleito. Desde 2005, aí eu separei alguns casos em que as urnas vão para a perícia para avaliar se aquela urna está se comportando como deveria. Então, os programas são extraídos, são atestados os hashes e as funções computacionais para ver se os programas não foram adulterados. e são analisados os logs e os produtos da urna para ver se não houve nenhum problema. Até hoje, não se tem notícia de uma fraude comprovada que tenha ocorrido dentro da urna. Isso é uma realidade. Claro que isso não exclui a possibilidade de existir uma fraude. Apenas ela não foi comprovada. A partir de 2009, quando começaram os testes públicos, a gente começou a participar desses testes. Esses testes são públicos, então, eles são abertos para qualquer pessoa pode participar. E nesses testes, você tem direito de fazer um plano de ataque e tentar subverter a urna eletrônica. Então, eles te dão lá uma urna eletrônica, você tem um computador para gerar os cartões da urna e você pode tentar fazer alguma coisa para subverter a urna eletrônica. Então, o primeiro colega daqui de Brasília participou desses testes e a ideia dele foi tentar injetar código na estação que gera os cartões para a urna eletrônica. Nesse caso, não teve sucesso. Em 2012, o mesmo colega participou de novo. Houve um gap aí de 2009 até 2012 e ele tentou fazer um congelamento da memória RAM, usando o gás freon e tirar aquele pente de memória, colocar no computador e tentar ler o conteúdo. Um ataque difícil de fazer, também não deu muito resultado. Em 2015, o colega que participava dos testes passou a integrar a comissão avaliadora. Existe uma comissão que avalia os testes para ver se a contribuição é relevante ou não. Então, em 2016, a gente não teve nenhum participante da Polícia Federal nos testes públicos. Mas, em 2016, lá naquele vídeo, ele fala da auditoria dos códigos-fonte. Então, algumas instituições, durante um período de seis meses antes da eleição, podem auditar os códigos-fonte. E, nesse ano, a Polícia Federal passou a constar nessa auditoria. Então, a gente montou uma equipe de seis peritos de informática, que têm conhecimento dessa área, para auditar os códigos-fonte. A gente ficou uma semana no TSE. A gente produziu um relatório com algumas recomendações e encaminhou para o TSE. Em 2017, o outro colega substitui o anterior na comissão dos testes públicos. E a gente fez uma equipe de três peritos de informática para participar dos testes públicos, que são justamente esses que eu vou detalhar aqui. E, em 2018, a gente foi chamado para confirmar o nosso achado. Ou seja, o TSE chamou a gente de novo, depois que eles alteraram o código das urnas, para ver se a vulnerabilidade que a gente tinha encontrado ainda existia. E, esse ano, de novo, vai ter a auditoria dos códigos-fonte, que a gente está se estruturando para tentar participar. Então, como é que é o processo de votação eletrônica? O TSE tem duas bases de dados que são muito importantes. Uma é a do cadastro de eleitores, que são os títulos de eleitor. Ela tem uma base de dados de quem são os eleitores. E ela, inclusive, tem uma base biométrica, ou seja, ela tem impressão digital de todos os eleitores. E ela tem uma base de registro de candidaturas, onde os candidatos ao pleito vão se registrar. E, a partir dessas duas bases, é feita a preparação, onde são gerados os programas da eleição. Esses programas são alterados a cada eleição. Esses programas são entregues aos TRS, e nos TRS tem um computador específico que gera as mídias para colocar nas urnas eletrônicas. Então, as mídias são aqueles cartões compact flash que vocês estão vendo ali. Então, a partir desse programa, ele gera um cartão compact flash. Esse cartão compact flash você insere na urna, e ele tem tudo o que a urna precisa ali, desde o sistema operacional, setor de inicialização, os programas, os dados, tudo está ali dentro daquele cartão. Então, a urna tem uma memória interna, que é outro cartão, mas esse cartão é apagado quando você insere o cartão, e o sistema operacional da urna é todo instalado do zero. Então, a cada eleição se instala tudo de novo. E são carregados três urnas por sessão eleitoral. Uma urna para a justificativa eleitoral, para quem não vai votar por alguma razão, uma urna de contingência, se a primeira der problema, e uma urna de votação. E a cada urna dessas, quando o cartão é carregado, é enviado uma informação para o TRE dizendo, olha, foi carregado a urna tal. Então, existe uma correspondência entre as urnas. Isso é importante, porque na hora que o TSE receber um boletim de urna, ele vai ver se aquele boletim de urna corresponde a uma urna que foi carregada. Porque não pode ter dois boletins de urna de uma mesma urna, diferentes. Então, quando termina a votação, antes de começar a votação, ele imprime um boletim de urna vazio, que eles chamam de zerésima, que é um descritivo dos votos que tem a urna, que diz, tal candidato tem zero voto, tal candidato tem zero voto, tal candidato tem zero voto. No final da votação, é impresso o boletim de urna real, onde tem ali os votos de cada candidato. Esse boletim é entregue aos partidos políticos e é colado na sessão eleitoral. Então, qualquer pessoa pode ir lá na sessão eleitoral, no final do dia, e olhar esse boletim de urna. Então, por exemplo, uma ação coordenada da população poderia contar esses boletins de urna, fazer uma totalização paralela para não confiar na do TSE. Esse BU, ele é gravado numa mídia de resultado, que é basicamente um pendrive, ele tem um, está ali uma foto dele ali, ele tem um case laranjinho, com umas coisas escritas, e esse pendrive é inserido no outro computador, esse sim com acesso à internet, e esse BU é transmitido através de uma rede virtual privada do TSE até o TSE. Lá no TSE, ele faz uma validação, esse BU, ele tem uma assinatura digital, ele é criptografado, ele tem uma série de proteções, e ele faz a validação se aquele BU é válido, se ele for, ele entra na contabilidade, no sistema de consolidação. E aí o TSE publica isso na internet. Aqui tem uma urna de costas, então você vê ali o buraco onde você insere a mídia de resultados, o buraco onde você insere o cartão de carga, e uma outra mídia que tem dentro da urna que você não vê. Quando a urna está em operação, depois que ele copia o sistema operacional para dentro, você insere um segundo cartão, que é um cartão de estado. Esse cartão vai dizer o ponto em que a urna está, ou seja, quem já votou e tal, e os produtos da urna. Então, se essa urna der algum problema, eu tiro esse cartão de estado, carrego outra urna, que tem uma urna de contingência, e insiro esse cartão de estado que vai fazer ela continuar onde ela parou. Então, esse cartão de estado serve só para isso. Todas essas posições aqui no dia da votação são lacrados. aqui dentro da urna, aqui foi algum teste público que foi feito de congelamento da memória RAM. Então, dá para ver ali um pente de memória, dá para ver uma fonte ali em cima. Então, a urna basicamente é um computador comum, um computador Intel embarcado, com um teclado especial, com uma tela especial, e que roda Linux dentro. Aqui tem a questão da fiscalização. O TSE tem vários elementos de fiscalização. Então, tem as auditorias do código-fonte, aquelas instituições credenciadas podem ir lá olhar o código-fonte. Essa auditoria é complicada porque tem muito código-fonte. Então, analisar código-fonte em massa e chegar à conclusão se aquilo faz o que deveria fazer é complicado. Ele tem um processo de compilação desse código-fonte. Esse código-fonte é assinado e é inserido em uma assinatura digital, que é o que eles chamam de lacração. Então, ele gera um DVD com os códigos-fonte assinados e esse DVD vai para uma sala-cofre do TSE. Aí, esses DVDs são copiados e entregues aos TRS. E aí, os TRS instalam o computador que já gerar as mídias que geram as mídias que é colocado na urna. Aí, durante a votação, você tem a votação paralela, que é uma forma de auditoria também, que você pega uma urna e sorteia e insere os votos de forma aberta. As pessoas presentes anotam esses votos e, no final, é impresso o boletim de urna para ver se o que as pessoas disseram que votou corresponde ao boletim de urna, ou seja, se a urna conta os votos de maneira correta. E, por fim, o boletim de urna que é impresso e divulgado. Então, tem todas essas questões de auditoria. Aqui, para quem nunca viu, é um boletim de urna aqui, impresso. Ali é uma zerésima saindo do fundo da urna e, ali em cima, é o senhorinho modelo de RDV. O RDV é, basicamente, uma tabela com todos os votos que aquela urna computou. Só que não tem a identificação de quem votou e a ordem das linhas da tabela é embaralhada. Por que isso é embaralhado? Porque você poderia chegar em uma sessão eleitoral, olhar a ordem de quem está votando e, no final, como esse produto é público, você poderia saber quem votou em quem. Então, como o voto é sigiloso, essa tabela é embaralhada. Então, o TSE tem uma série de sistemas que são os tais códigos que são assinados. Então, tem o sistema que gera os cartões da urna eletrônica que eles chamam de GEDAI. Dentro da urna roda o gerenciador de aplicativos, o sistema de carga da urna eletrônica que copia o cartão do externo para o interno, o sistema de autoteste que testa se o teclado está funcionando, seta a hora, faz algumas funções básicas da urna, o vota que é o sistema mais importante, que é o que realmente faz a eleição, que permite você votar no candidato, e se identificar, o sistema de justificativa eleitoral, isso tudo roda dentro da urna, e aqui são os outros programas que rodam fora da urna, o JE Connect e o transmissor que encaminha o boletim de urna para o TSE e o totalizador que roda lá no TSE que totaliza os votos. Então, os testes públicos foram criados em 2009 para permitir que especialistas analisem a urna. Não é o teste perfeito, ele tem algumas limitações, então você tem que dizer ao TSE previamente o que você vai fazer, então você tem que fazer um plano de ataque, eles fazem uma palestra antes sobre como é que a urna funciona e você tem um dia para poder olhar os códigos fonte. O prazo é pequeno, ano passado foi ampliado o prazo, são quatro dias, quatro dias para você tentar invadir alguma coisa é muito pouco tempo. você tem que previamente dizer o que você vai utilizar e se durante o teste aparecer a necessidade de uma ferramenta nova, você tem que pedir autorização ao TSE para instalar essa ferramenta, então isso burocratiza o processo. A maior parte dos computadores não tem acesso à internet, então instalar coisas é difícil, você vai ter que já vir com um CD com as coisas prontas para instalar, então por exemplo pacote de Linux, isso é complicado porque tem dependências e é uma área pública, então chega visitante, chega ministro, chega repórter, então você que está ali concentrado para tentar fazer o plano de ataque você é distraído com todas essas questões. Uma vantagem é que o código fonte é disponível, então você pode olhar o código fonte, existem umas máquinas separadas que tem lá o código fonte e já foram quatro edições e a resolução do TSE agora fala que a partir de toda eleição tem que ter um teste público. Então aqui tem uma foto de como é que é o ambiente, então aqui tem as bancadas onde ficam as pessoas que estão testando os seus planos de ataque, você tem lá no fundo alguns computadores com o código fonte, então você pode ir e voltar e olhar o código fonte, mas você não pode copiar o código fonte para lá e para cá, no máximo você faz a anotação em papel, você tem pessoas observando, você tem os grupos nas bancadas e aqui nesse canto aqui você tem os computadores que tem acesso à internet, então se você quiser buscar alguma coisa no Google ou quiser olhar alguma coisa específica você senta ali e usa, então você tem todo esse ambiente e aqui na entrada tem um detector de metais, você não pode entrar com nada nem com celular, absolutamente nada, tudo que você precisar entrar você tem que pedir autorização. então em 2009 que foi o primeiro não tinha acesso ao código fonte a competição ela tinha um prêmio em dinheiro que foi abolido depois e o vencedor ele usou um receptor de rádio para captar emanações eletromagnéticas do teclado a partir desse teste o TSE passou a blindar o teclado e as conexões em 2012 passou a fornecer acesso ao código fonte e não tinha prêmio em dinheiro a equipe do professor Diego Aranha conseguiu recuperar a ordem dos votos do RDV ele conseguiu desembaralhar o RDV e saber a ordem de votação e aí o TSE corrigiu a falha que tinha nesse embaralhamento em 2016 de novo o Sérgio Freitas ganhou ele descobriu o cálculo do código verificador do boletim e conseguiu gerar um boletim de urna falso o boletim ele tem um código embaixo que valida aquele boletim o TSE mudou a forma de cálculo e aumentou o tamanho do campo e em 2017 não tinha mais essa questão de vencedor simplesmente as pessoas faziam o teste então a equipe do Diego Aranha encontrou a chave de criptografia do sistema de arquivos porque o TSE tira as chaves de criptografia antes de disponibilizar o código fonte e nesse caso aqui eles esqueceram de fazer isso e aí a equipe do Diego Aranha teve uma contribuição muito relevante que ele encontrou algumas bibliotecas que não estavam assinadas e conseguiu injetar código nessas bibliotecas então eles conseguiram fazer, imprimir uma mensagem conseguiram fazer um monte de coisa na urna tem na internet essa questão aí todos os procedimentos que eles fizeram a nossa equipe o nosso plano de ataque era inicializar o cartão da urna no computador então o cartão teoricamente ele só inicializa numa urna eletrônica então eu poderia pegar um cartão inserir um leitor de compact flash no computador e tentar inicializar esse cartão num computador comum então a gente viu na análise de código fonte que o setor de inicialização ele tinha ele foi alterado para não inicializar no computador então ele apresentava uma mensagem simplesmente assim tribunal superior eleitoral esse programa foi feito para executar na urna eletrônica e aí ele não inicializava então o nosso plano de ataque bom aqui são detalhes de como é que funciona o sistema de boot da urna eletrônica tem um componente de hardware que checa a integridade do cartão então teoricamente você não pode alterar o cartão só que se você vai inserir esse cartão num PC esse PC não vai ter esse hardware de integridade então ele vai conseguir inicializar e aí você tem uma série de verificações em cadeia o sistema que inicializa o Linux o kernel é criptografado ele decriptografa o kernel em memória depois que o kernel inicializa e vai montar o sistema de arquivos ele também tem uma chave do sistema de arquivos todos os blocos do sistema de arquivos são criptografados então você tem uma questão em cadeia com vários níveis de criptografia e existe ainda uma criptografia adicional para um repositório de chaves privadas que é onde a urna assina os boletins de urna então se eu conseguisse subverter tudo isso aí e chegasse naquele repositório de chaves criptográficas teoricamente eu vazaria a chave privada da urna e poderia assinar um boletim de urna falso então esse era o nosso objetivo final então o nosso plano de ataque era alterar esse MBR para tentar carregar o bootloader para fazer o cartão botar um PC no caso não somente num PC mas numa máquina virtual usando o VirtualBox ou outro virtualizador a partir dessa inicialização a gente iria fazer o dump de memória do cartão do computador e tentar achar essa chave dentro do dump de memória então porque se eu conseguir inicializar o cartão o próprio computador vai decifrar o kernel vai carregar o sistema operacional e vai montar o sistema de arquivos então a gente achou que essa chave poderia estar em memória então com essa chave a gente poderia decifrar o sistema de arquivos e localizar essas chaves privadas e aí com a posse de uma chave privada dessa a gente poderia tentar assinar um boletim de urna falso claro que como tem correspondência eu não posso ter dois boletins de urna da mesma urna eu teria que sumir com a urna válida para fazer esse ataque ter sucesso o que que tem no cartão então o cartão ele tem uma inicialização do linux que é o syslinux que é um programa de código aberto ele foi fortemente modificado pelo tse então lá tem um mbr que é a primeira coisa que é carregada tem um bootloader que carrega o kernel no caso aqui tem as rotinas para decifrar o kernel copia esse kernel para uma memória mais alta inicializa o kernel e aí o kernel monta o sistema de arquivos então o sistema de arquivos tem três partições uma com o próprio kernel uma com o sistema de arquivos em si o root do sistema nacional e a terceira imagem tem o aplicativo vota e os dados dos candidatos eleitores então a gente reconstruiu essa mbr como tinha aquela restrição de entrar com coisas eu levei impresso o mbr que são 512 bytes e eu digitei na mão a minha equipe lá a gente fez uma cópia do cartão num computador alterou a mbr digitando na mão e usou no caso o qmu posteriormente o virtualbox para inicializar esse cartão a partir dessa imagem então o sistema para nossa surpresa inicializou perfeitamente apareceu lá o kernel botano o kernel tem um banner do tse então ele chegou até o momento de montar o sistema de arquivos aí quando ele monta o sistema de arquivos ele roda um programa que é esse init.jr que ele testa qual é o tipo de urna eletrônica que ele está rodando aí como ele não estava rodando urna eletrônica nenhuma isso depende de um parâmetro da bios ele simplesmente travou ali mas naquele ponto eu já podia fazer dump de memória então eu consegui fazer o dump de memória da máquina virtual que eu tinha eu precisei mudar para o para o virtualbox porque o qmu deu o problema para dar o dump de memória e dentro desse dump de memória a gente encontrou a chave de criptografia então o nosso ataque foi parcialmente bem sucedido a chave de criptografia ela tinha uma string aes traço xts que era referência ao tipo de criptografia que a chave usava então era fácil encontrar essa chave em memória o grupo 1 que é o grupo do Diego Aranha eles encontraram a chave no código fonte o TSE esqueceu de retirar essa chave do código fonte então eles passaram essa informação para a gente e a gente comparou as duas chaves e viu que era a mesma então a gente confirmou que a gente realmente tinha a chave no sistema de arquivos isso já foi no quarto dia a gente não teve tempo de decifrar o sistema de arquivos e continuar o ataque mas o grupo Diego Aranha como eles acharam a chave de outra forma eles conseguiram fazer esse trabalho então eles decifraram o sistema de arquivos o sistema de arquivos tinha os arquivos eram assinados e eles tinham um esquema de compactação ainda só que a gente não conseguiu chegar nem nós nem a equipe do Diego Aranha conseguiu chegar no grande prêmio que seria um repositório de chaves criptográficas tinha um passo adicional quatro dias a gente acha que é muita coisa mas o primeiro dia você perde só instalando coisa o segundo dia você perde tentando entender como é que os detalhes os bits e bytes da urna eletrônica então você basicamente tem só dois dias para fazer o teste aqui tem um descritivo quem quiser olhar na internet que tem o descritivo do próprio TSE sobre o nosso trabalho que é basicamente o que eu falei que a gente alterou o MBR e conseguiu inicializar na máquina virtual e que o boot não foi completo porque falhou identificar o modelo da urna e os investigadores acharam a chave e confirmaram que era a mesma chave e aí ele comenta da relação entre os dois grupos e na época saiu algumas notícias a esse respeito claro que com aquele sensacionalismo de sempre peritos da PF extraíram chave secreta das urnas eletrônicas então assim você olha isso aqui e fala nossa acabou vamos jogar as urnas todas fora não serve mais para nada e a realidade não é bem assim aí eles fizeram uma série de recomendações retirar as chaves do código fonte e derivar a chave a partir da BIOS que a BIOS da urna eletrônica ela é diferente da BIOS de um computador comum e derivar a chave a partir do MSD que isso aí seria para longo prazo porque hoje existem 70 mil urnas que não tem esse hardware criptográfico e eles planejaram também evitar que eu conseguisse botar o cartão numa máquina virtual então detectar a máquina virtual no bootloader no kernel validação da BIOS e validação do MBR então em 2018 eles chamaram a gente esse ano para confirmar se as alterações que eles fizeram realmente deram resultado então a gente tentou fazer o mesmo plano de ataque você não pode mudar o plano a gente gerou o cartão fez o dump de memória tentou inicializar o cartão aí o cartão já deu erro mesmo com a reconstrução da MBR então a gente viu que tinha um código que autenticava checava o hash da MBR a gente conseguiu contornar esse código usando uma técnica de engenharia reversa e ele parou de novo do erro no bootloader o bootloader também ele checava o hash lá no final a gente conseguiu contornar isso também a gente conseguiu botar o cartão só que como a chave do kernel era derivada da BIOS e a gente não tinha o dump da BIOS a geração dessa chave foi errada a decifração do kernel falhou e a máquina travou sem inicializar o kernel então a gente chegou perto mas de fato as alterações que eles fizeram nos impediram de fazer o ataque de novo havia uma suspeita de que havia detecção de máquinas virtuais o TSE não confirmou e a gente viu de fato no código que a chave que criptografava o kernel era derivada da BIOS então não foi só a conversa do TSE eles realmente implementaram isso aí aqui para quem nunca fez engenharia reversa você tem que encarar esse problema aqui isso leva tempo e é um pouco desgastante mas é um trabalho interessante e aqui para finalizar algumas reflexões a gente fez um plano de ataque a gente foi bem sucedido a gente forçou o TSE a implementar melhorias eles implementaram essas melhorias e quando a gente foi fazer o plano de novo a gente não conseguiu finalizar então fica algumas reflexões não existe nada 100% seguro aqui a imagem é do Nintendo Switch que é um videogame que tem uma proteção incrível contra você instalar qualquer coisa nele e o pessoal contornou essa proteção em poucos meses então tudo pode ser subvertido desde que eletrônico então a gente não deve confiar 100% em dispositivos eletrônicos porque no caso de uma fraude todos os vestígios dessa fraude podem ser alterados porque são todos eletrônicos então a gente é isso foi unânime no grupo a gente é favorável ao voto impresso porque você não pode confiar 100% numa coisa eletrônica aí são os tipos de urna que tem então existe um estudo acadêmico sobre os tipos de urna e há uma série de recomendações para você ter uma trilha de auditoria não eletrônica porque no caso de contestação você tem uma confiança da recontagem aí tem outras questões aí e é isso então assim o que eu queria deixar de mensagem aqui a urna é um projeto importante é um projeto nacional de hardware e software então a gente tem que ter um debate racional sobre esse projeto a gente não pode simplesmente dizer isso não presta eu vou jogar fora mas a gente tem que ser crítico e propor melhorias então a melhoria que a gente hoje advoga é a do voto impresso os testes públicos são importantes então se vocês tem conhecimento sobre engenharia reversa de código de programação segura entendem de visual c++ entendem de java vale a pena ir lá eles pagam a passagem para você ir você vai esmiuçar uma urna de dentro e alguém vai estar te permitindo fazer isso mas isso não resolve a questão da auditoria hardware e software você sempre vai poder ter falha e o voto impresso é importante para você ter uma trilha de auditoria não eletrônica uma coisa importante do voto impresso é que ninguém leva comprovante para casa o voto impresso ele imprime o voto e ele cai em outra urna lacrada então caso haja contestação você conta aqueles votos e compara com o boletim de urna então ele não quebra o sigilo do voto isso é recomendado tanto pela academia quanto pelos organismos de controle pelo mundo aqui tem algumas referências e encerro eu queria falar rapidamente só do nosso evento que vai ter ano que vem que é o Interforensics que é um evento de perícia então tem uma trilha lá só de perícia informática então quem tem interesse nessa área análise forense engenharia reversa de código esse tipo de coisa o evento vai ser ano que vem em São Paulo e falar rapidamente da academia brasileira de ciências forenses os sites estão aí quem tiver interesse que é um dos organizadores desse evento então quem tem interesse nesse tipo de assunto quem tem interesse fazer concurso na Polícia Federal ou trabalhar nessa área então a gente fica aqui à disposição e aí sem maiores delongas eu deixo meu e-mail aí quem quiser mandar um e-mail contar uma piada ou perguntar alguma coisa eu só não respondo perguntas de concurso e abro para perguntas aí não é que eu não quero responder é que eu não sei as respostas a não ser que você queira perguntar ah o edital o que eu tenho que estudar isso eu posso até te ajudar mas o que vai acontecer no concurso eu não sei quem tiver pergunta pode levantar a mão bom dia é só uma dúvida rápida as urnas da Venezuela que foram utilizadas são as mesmas exatamente as mesmas que são usadas nas eleições as urnas do Brasil são um projeto nosso tanto de hardware quanto software elas são fabricadas pela Dibold que é uma empresa que era nacional e foi comprada por uma outra empresa americana mas o projeto é do TSE tem uma empresa de Campina chamada Cryptos também que participou do projeto da empresa nacional e todo o software que roda na urna é de código aberto e foi alterado pelo TSE então não tem nada de elemento de hardware e software que veio da Venezuela ou de outro país bom dia você tinha falado que tem dois cartões que um deles quando você coloca na urna ele vai ser gravado no cartão interno da urna sim corre algum perigo no meio da eleição alguém colocar um cartão e recarregar a urna eletrônica dentro do período de votação então isso é feito antes da votação isso é feito no TRE no TRE eles geram os cartões quando você gera o cartão ele diz olha esse cartão vai servir para as sessões eleitorais A, B e C esse cartão é inserido e a urna é ligada na hora que a urna liga ela vai detectar que tem um cartão novo ali com o sistema operacional e ela vai inicializar a partir daquele cartão aí ele roda um programinha para você ajustar alguns parâmetros e aí ele copia o cartão externo para o cartão interno então da próxima vez que você ligar a urna ele não vai mais inicializar pelo cartão de fora ele vai inicializar pelo cartão de dentro e aí esse cartão de fora é inserido um outro cartão que não tem mais o sistema operacional ele vai ter só informações de estado então à medida que a urna vai operando ela vai gravando informações ali porque se aquela urna pifar eu coloco outra urna e insiro o cartão eu inicializo ela de novo eu boto com o sistema operacional e coloco o cartão de estado esses locais onde os cartões ficam eles ficam lacrados então você tem ali um mesário você tem um secretário você tem um presidente de mesa então para acontecer isso que você está falando você teria que ter os três interessados em fraudar você teria que quebrar esses lacres e de algum jeito inserir outros e arrumar um cartão de inicialização diferente e botar a urna com esse cartão então assim não é uma coisa simples de fazer bom pessoal infelizmente o tempo acabou eu vou ficar aqui à disposição uns minutinhos para quem quiser perguntar mais alguma coisa obrigado obrigado pela organização desculpa a correria muito assunto para pouco tempo